Olá a todos, pergunta 21, vídeo de D2, D2, D7. Vamos fazer imprimir a página corrente, mas como fazer isso em todas as páginas do WebDev? Lá no nosso WebDev, onde está o nosso sistema VRP, o app que está sendo desenvolvido, eu tenho um botão aqui que seria para imprimir a página. Muito interessante esse comando. Vamos tirar o botão da página, senão eu teria que fazer em todas as páginas, e vamos acrescentar um template, assim como todas as páginas terão esse recurso. Para nós imprimir, nós mudamos aqui para javascript e botamos self.print. Esse é o comando que vamos utilizar para imprimir a página em javascript. Aqui está o comando na ajuda do javascript.print. Eu estou aqui na nossa página receber ficha e eu tenho aqui o botão que eu botei para imprimir. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou apagar aqui, não vou deixar mais na minha página, assim não preciso botar nos outros também, ok? Vamos entrar aqui no templates e vou entrar no nosso menu financeiro. Vamos voltar aqui para o lado, aqui eu tenho o STC empresa, os dados, vou botar aqui para cima. E aqui eu vou criar um botão. Botão direito, description. Aqui vamos botar o nome de imprimir página. Vou botar aqui template. Aqui no botão vamos deixar nada. No help, vamos botar imprimir página. E aqui no estilo, estamos aqui no botão aqui, no estilo, vamos mudar aqui o elemento. Vou botar aqui Imagem. E aqui no set vamos procurar imagem. Vamos procurar aqui. Vamos na rp webmatos. Vamos na rp webmatos. Extensão. E aqui o botão imprimir. Vamos aplicar ok. Vamos clicar aqui, success. E aqui vamos mudar essa cor. Vamos botar aqui essa cor, ok. E vamos diminuir o botão. Agora com o botão direito no botão, vou entrar no código. Bom, para nós fazer um comando JavaScript, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é onde tem wl, wlanger, nós vamos clicar aqui. E vocês podem ver que nós podemos fazer JavaScript ou TypeScript. Vamos escolher JavaScript. Vocês podem ver que ele já ficou JS aqui. Então aqui vamos botar o nosso comando JavaScript. O comando é bem simples. Selfie.print. Inclusive já teve uma aula sobre isso. E aqui está. Mas é o Marildo, eu te pergunto, somente isso? Sim, somente isso. Selfie.print. Agora que nós já colocamos o botão, vamos vir aqui para sincronizar o template com as páginas. Isso aqui é muito importante. Então vamos clicar aqui. Vamos ao ok. Vamos agora executar a página. Vamos entrar aqui no nosso sistema. Vamos escolher, por exemplo, ficha clientes. E eu quero imprimir essa ficha clientes aqui. Exatamente como está a página. Então eu vou clicar aqui na impressora. Cliquei aqui. Então aqui está a página impressa. Pode botar como PDF. Agora vamos entrar em condições de pagamento. E vamos supor que eu queira imprimir isso aqui. Mesma coisa. Imprime a página certinho. Pessoal, essa dica perguntas e respostas está sendo muito legal. Porque conforme estou desenvolvendo e surgindo as minhas dúvidas, além de vocês também, eu já posto aqui essa dúvida. Certo? E agora, com quem eu adquiro produtos da PCsoft, o Endeavor, o Endeavor, o Endeavor Mobile, entre em contato com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Escreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações e seja um colaborador, ou membro, ou patrocinador do canal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL